A boa vista aparece-nos como um verdadeiro oásis, um milagre no meio do oceano. É um paraíso tropical com uma luminosidade imperturbável, praias imensas de areia branca. Dunas majestosas e um mar transparente. A morna nasceu aqui como expressão do sofrimento, da dor e da revolta dos escravos contra a prepotência dos colonos. Uma mistura do fado trazido pelos portugueses com as modinhas trazidas pelos brasileiros que aqui aportavam em busca do sal. Então que outro nome poderia ter a capital da ilha senão Salrei? Salrei é uma vida calma e indolente de gente tranquila. Casas coloridas banhadas pelo sol e varridas pelo vento. Poucos vestígios de um passado glorioso, como foram os tempos do comércio do sal, em que os sobrados, as antigas casas senhoriais, ombreavam com enormes entrepostos repletos de mercadorias. Desse passado pouco resta, Salrei vive da pesca, do turismo e das remessas dos imigrantes. É um bom ponto de partida para uma visita à terceira maior ilha do arquipélago de Cabo Verde. Saímos em direção ao Rabiu, pela via pitoresca que corta os últimos palmeirais e as primeiras dunas que invadem o vale. As acássias americanas emolduram a estrada. Sentimos as primeiras manifestações da imensa aridez do clima. Rabiu é uma rua e pouco mais, um ponto de partida e de chegada. Aqui o vizinho aeródromo deu e dará algum relevo, sobretudo quando for construído o novo Aeroporto Internacional da Boa Vista. É uma grande obra. O novo aeroporto vai ter capacidade para receber aviões Airbus e Boeing, provenientes de toda a Europa numa clara manifestação de confiança, nas potencialidades e competitividade do turismo da Boa Vista, mas no respeito pelo equilíbrio do ecossistema de uma das mais bonitas e frágeis ilhas de Cabo Verde. Povoação Velha foi a primeira aldeia habitada. Hoje é um pequeno aglomerado, duas ou três ruas, algumas dezenas de casas alinhadas e coloridas, uma capela ao sino do ateiro. Por aqui passa uma das rotas mais procuradas pelo turismo, o caminho para a praia de Santa Mónica, que se faz facilmente em veículos todo o terreno, de preferência acompanhado por um dos muitos guias que proporcionam visitas ao interior da Boa Vista. São uns escassos 7 ou 8 quilómetros de terra batida. Um percurso corrido entre um mar de calhaus e uma vegetação pobre, que só ganha alguma expressão junto à costa num dos acessos ao mar. A praia de Santa Mónica é apenas uma das muitas praias que envolvem a Boa Vista, mais de 10 quilómetros de extensão de areias brancas, um isolamento quase total, uma tranquilidade absoluta e uma riqueza impossível de encontrar em qualquer outro destino. João Galego e Fundo de Figueiras são duas das aldeias melhor preservadas de todo o arquipélago. Ruas largas, casas baixas e alinhadas, portas e janelas de cores garridas. E gente, à porta do café, a entreter os miúdos, a ouvir música, porque a música, como o mar, faz parte do imaginário cabo-verdiano. Deixamos as últimas aldeias agrícolas do norte em direção à Praia das Gatas, uma vez mais por uma estrada pouco frequentada por guias e turistas. A Praia das Gatas aparece-nos por detrás de um renque de pequenas dunas, cobertas de vegetação rasteira. Não há árvores, mas a baía é magnífica. O mar, soberbo, embora traiçoeiro, uma beleza selvagem, como só encontramos mais a norte, na costa da Boa Esperança, onde ainda hoje se encontra encalhado o Cabo de Santa Maria. Numa praia completamente deserta, no meio de coisa nenhuma, a carcaça do navio espanhol destroçada pela força das vagas e corruída por anos de abandono, é uma visão fantasmagórica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL